Curso de Marketing Digital Totalmente Grátis! E é isso aí pessoal, pra vocês que me pediram, eu atendi a esse pedido. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Rosenberg e trabalho com Marketing Digital. Sou empreendedor digital, então se você não me segue, se você não conhece esse canal, clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? E é isso mesmo que você ouviu, curso de Marketing Digital Totalmente Grátis. Bom, muitas pessoas me pediram há muito, muito tempo, só que eu não tinha condições de fazer. Mas, desta vez saiu, eu criei um curso de Marketing Digital Totalmente Gratuito, como vocês estão vendo lá atrás. Esse curso tem 5 aulas, ele possui 5 aulas. E pra você iniciar esse curso com essas 5 aulas totalmente grátis, vai ter o link aqui embaixo. Você clica nesse link, coloca o seu melhor e-mail. Eu vou mandar esse curso digital grátis pro seu e-mail, tá bom? Presta atenção. Vou mandar pro seu e-mail. Se você não vê o link do curso na caixa de entrada, olha na caixa de spam ou no lixo eletrônico, que às vezes esse e-mail vai pra lá, tá bom? Se você vê o meu e-mail lá, você clica em cima dele e arrasta pra caixa de entrada. E nesse curso de Marketing Digital Totalmente Grátis, que eu fiz pra te ajudar, você vai ter 5 aulas totalmente gratuitas. Eu vou abordar aqui as 5 aulas pra você já ter noção do que você vai assistir. A aula 1, eu te dou uma noção sobre o que é Marketing Digital. Falo todo o processo do Marketing Digital pra que você realmente aprenda e perceba como funciona essa área de vendas pela internet. Na aula 2, eu vou te ensinar como escolher o melhor nicho de mercado. O melhor nicho de mercado pra que você consiga atuar e fazer vendas de produtos físicos ou de produtos digitais pela internet. Na aula 3, você vai ver toda a plataforma por dentro. Se você não conhece, se você não sabe o que é plataforma de afiliados, aula 3, eu tiro todas as suas dúvidas sobre o que é uma plataforma de afiliado. A melhor forma de você escolher a plataforma, como você pode se cadastrar nas plataformas e as melhores plataformas que você vai conseguir se cadastrar pra fazer muitas vendas. Já no vídeo 4, eu te mostro como você consegue camuflar os seus links de afiliados, tanto de produtos físicos como de produtos digitais. Se você não sabe o que é camuflar links, a aula 4 vai ser muito, muito legal pra você. E na aula 5, é uma das aulas mais importantes do curso. Na verdade, todas as aulas são muito importantes, tá bom? Todas as aulas. Mas na aula 5, eu te mostro como você pode fazer a sua primeira venda e as melhores formas que você pode aplicar pra conseguir fazer vendas pela internet. De produtos físicos ou produtos digitais. E eu espero que você agarre essa chance com toda a força que você tem, sabe por quê? Porque quando eu iniciei, eu não tive um curso desse totalmente grátis pra me ajudar. Então eu fiz esse curso pra te ajudar. Então aproveita, coloca o seu e-mail aqui embaixo, o primeiro link da descrição, você clica aí. Você coloca o seu e-mail que eu vou mandar pro seu e-mail. Aproveita que o curso é totalmente grátis. São meses e meses de puro estudo pra fazer todo esse empacotamento desse curso pra te ajudar, tá bom? São mais de 5 mil gastos em cursos e em treinamentos. Então eu peguei todo esse treinamento, empacotei e estou fazendo esse curso pra te ajudar. Então aproveita porque são muitos meses de puro estudo e treinamento. Então não tem desculpa. Se você tava dizendo que, ah, eu não consigo comprar um curso de marketing digital porque cursos são caros, eu não vou conseguir, eu não tenho verba. Então isso eu fiz pra te ajudar. Um curso totalmente grátis. Puro conteúdo pra te ajudar. Eu espero que você não desperdice. Se você conhece algum amigo que quer iniciar também no marketing digital, mas não tem verba ainda pra iniciar, clica aqui embaixo, compartilha pra ele porque com esse curso ele já consegue iniciar a estrutura dele de marketing digital. E totalmente grátis. Logo depois que eu mandar o curso grátis pra você, eu vou mandar logo em seguida um livro digital que eu fiz também pra te ajudar. São 7 formas de iniciar na internet. Além do curso, você também ganha um ebook, um livro digital totalmente grátis. E é isso aí. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço. Tamo junto. E é nóis. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo que todos os links vão estar aí. Valeu. Até a próxima.